Música E não há nada Para não parar Para poder Me estimar Como encante O meu amor Você Nem mesmo Céu Nem as estrelas Nem mesmo O mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais O meu amor Música Antes espero A procurar Alguma forma De me falar Como encante O meu amor O meu amor Música 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 Música